Do Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 19, verso 38, a capítulo 20, verso 1. Depois destas coisas, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas clandestinamente por causa do medo dos judeus, pediu a Pilatos para levar o corpo de Jesus. E Pilatos consentiu. Veio também Nicodemos, aquele que antes tinha vindo ter com Jesus de noite, trazendo mais de 30 quilos de uma mistura de mirra e de aloés. Levaram o corpo de Jesus e envolveram-no em panos de linho com esses perfumes, conforme o costume de sepultamento dos judeus. No sítio em que ele tinha sido crucificado, havia um jardim. E nesse jardim havia um túmulo novo, onde ninguém tinha sido sepultado. Como para os judeus era o dia da preparação da Páscoa, e a sepultura estava perto. Foi aí que puseram Jesus. No primeiro dia da semana, Maria, a Magdalena, chega cedo, ainda escuro, ao túmulo. E vê a pedra arrancada do túmulo. É uma página cheia de pontos finais. É um virar de página. O discípulo, outrora clandestino, vai apresentar-se ao governador. Aquele Nicodemos, que antes procurava Jesus de noite para não deixar rasto, sai agora com mais de 30 quilos de essências aromáticas atrás de si. Pilatos deu o último consentimento que lhe competia antes da história lavar as mãos em relação a ele e o desautorizar de todas as maneiras. E havia um jardim no sítio em que ele tinha culminado o testemunho e a doação da sua vida. E nesse jardim no sítio em que ele tinha um túmulo novo. O evangelista está a pegar-nos pela mão para nos conduzir ao jardim que abre as escrituras. O jardim no sítio em que uma bondade criadora tinha culminado o testemunho e a doação da sua vida, fazendo surgir com amor e para o amor todas as coisas. E no centro do jardim das delícias, as delícias do jardim, o ser humano. Não há dois jardins na Bíblia, nem três. Há sempre e só um, o mesmo, ainda que apareça, às vezes maltratado por causa de nós. Mas era o dia da preparação da Páscoa e foi aí que puseram Jesus. E onde ele está, a Páscoa começa. Quando ele chega, o mundo fica logo mais bonito. Só de o ver passar. Também o túmulo era novo. Porque Jesus ensaiou uma morte nova, uma maneira de viver e de morrer que não se conhecia. Nunca ninguém tinha morrido de morte assim. Vou para o Pai. E quando eu for, atrairei tudo a mim. Pai, nas tuas mãos, entrego o meu espírito. É uma página cheia de pontos finais. É um virar de página. No primeiro dia da semana. Como se estivesse para começar a contagem de uma nova criação. Foi o primeiro dia. Deus viu o que tinha feito e era tudo muito bom. Muito belo. E entretanto, Maria, a Magdalena, que não dá tréguas à noite, nem deixa o mundo dormir em paz, enquanto o amado não voltar correndo sobre os montes, como tinha profetizado o Cântico dos Cânticos. E Maria chega cedo e vê o escuro arrancado do sepulcro. E Maria chega o Cântico dos Cânticos 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 dos Cânticos. E aí 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 E aí